Música 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 Mais um basquetezinho É nóis Estamos aqui com Lebron Lebron, James Por favor, uma palavra em inglês pra gente Overdose Overdose, né? Isso mesmo, galera é jogador e tudo Lá vai Que isso, hein? Música Música Depois do show em Campinas Pra relaxar Luisa Passou pro ataque Boa Pegou Pra cima É isso, passou pra João Neto Que já arremessou Lá vai o Whindersson Nunes Olha quase Partiu Carroça de som Passou o sinal vermelho Ó, nós apostamos aqui O João Neto aposta o que, João Neto? Que acontece o que? Portugal ganha Portugal ganha 2x1 André Aposta o que, André? Que a França ganha em tempo normal E tu? Portugal perde 2x1 Portugal perde 2x1 Eu Eu boto fé Que vai pra prorrogação E Portugal ganha na prorrogação Essa aqui, ó É a aposta de cada um Tá apostado aqui 5kg de feijão Cada um Apostou 5kg de feijão Ó Ó, tá vendo? Vamos ver quem vai ganhar Esse volão Aí o homem Merda 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 É uma das piores coisas Que o jogador E agora a gente vê A vontade de chorar com ele A torcida francesa Aplaudi em pé O velho Se o Cristiano Ronaldo Era a chance de Portugal Pra quebrar essa Qual é a senha do wi-fi Pra vocês É o senha do wi-fi